DJ, I'm back to play Essa vai especialmente para todas as meninas 100% por novinho 100% para todas as meninas Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce ou desce Concentra na batida, o pé então esquece Esquece, esquece Mas quando o mundo o DJ mandar 100% Parando nas as meninas 100% For novinho DJ, I'm back to play Essa vai especialmente para todas as meninas Fé truscendo por novinho Fé truscendo por novinho Fé truscendo, fé truscendo Para todas as meninas Fé truscendo por novinho Fé truscendo, fé truscendo Para todas as meninas Mas quando o DJ mandar Menina, você desce 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 crowd na batida Hum penga então esquece vim esquece Mas quando o DJ mandar Fé truscendo, fé truscendo Fé truscendo, fé truscendo Fé truscendo, fé truscendo Para todas as meninas Fé truscendo, fé truscendo Fé truscendo Fé truscendo, fé truscendo Fé truscendo por novinho Se inscreva no canal